DJ, 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 Vila, o que lançou? Essa virou hit, essa virou hit, essa virou hit O DJ, o DJ, o DJ, brincando de fazer puto tarim Maloqueiro chique, com doce gabana Exalo perfume que as presença VIP ama Começa num baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa o estiga das piranha Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca muito louca de maconha 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 E a mãe dela que me xingava, me xingava de maconha Uma vez ela chegou em casa, me pegou, foi no banheiro Tava botando na filha dela logo o dia inteiro Botando na filha dela, tá tocando o dia inteiro Vai ter que se acostumar agora com maconheiro Tô comendo a tua filha, sacudindo o dia inteiro Botando na tua filha, sacudindo o dia inteiro Vai ter que aprender a conviver agora com maconheiro Tô comendo a tua filha, sacudindo o dia inteiro Joga essa xereca muito louca de maconha 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 DJ DJ View, que lançou? That xereca muito louca de maconha Tava banho de maconha